Olá gente, bom, hoje nós vamos pegar isto aqui, nós vamos ver como é que funciona um cadeado eletrônico Gostei viu, apesar que para bandido não tem jeito hein meu, bandido faz de tudo e consegue levar mesmo Esse aqui ó, é um cadeado eletrônico, é muito bom, apesar que para ladrão não tem jeito de você esconder as coisas né Porque para ladrão, até no plano alto está cheio, bom, vamos ver como é que funciona o cadeado eletrônico Ele emite o som muito alto inclusive, ele é um pouco sensível viu, muito sensível Bom, se olharmos direito aqui ó, ele tem uma entrada diferente ó, viu, diferente A chave é diferente, ó, de um lado é liso e do outro lado tem as cavidades ó, né Você introduz ele aqui, gira e puxa, viu Agora, presta bem atenção como é que funciona o cadeado Se olharmos direito aqui ó, você virando assim Ele parece ser um igual o outro, mas não é, tá Se você olhar por trás, ele tem um... uma saliença aqui ó Entendeu? Assim uma espécie de um buraco aqui ó E o outro já não tem, entendeu? A posição que você coloca no seu cadeado, desse jeito ó, ele não toca o alarme Você fecha normal, se você não quiser alarme, você deixa ele normal, fecha e coloca lá, balança ele e não faz nada Mas quando você vira, ó, vou tirar ele novamente Quando você vira ele assim ó, ele ativa o alarme ó Ativou Você fecha Ó Agora alguém vai mexer nele Ele emite Se tentar arrebentar ele tem um buraco Ele fica com esse alarme por 35 segundos, viu 35 segundos Entendeu? É simples, é fácil quando você receber um Por aí comprei barato, muito barato Acho que foi 50 reais Uma coisa assim E Ativou Se você não quiser ativar, você bota desse lado aqui Ele funciona no cadeado normal sem fazer alarme Se você abrir novamente Puxar Ele ativa o alarme Entendeu? Outra coisa Num caso aqui Ele tem umas baterias Tem quatro baterias pequenininhas Aquelas pequenas aqui dentro Pra você trocar as baterias Tem dois parafusos Aqui dentro, ó Dois Não sei se você dá pra perceber Um aqui E outro Aqui Desparafuso Ele abre a tampa E você já vai ver logo As baterias Troca a bateria Pronto Ele funciona normal É muito fácil Eu vou colocar meu cadeado Opa Pera aí Pera aí Pera aí Pronto Pronto Agora eu vou ativar o alarme Vou fazer mais uma vez Ativar o alarme Puxo Puxo Viro E Ativei o alarme Tá Se alguém for lá Roubar Viu? Se ele forçar Pronto Simples Dê um like aí Se você gostou Se não gostou Dê também um like Valeu Isso aqui é proteger minha bicicleta Eu coclei uma bicicleta E não quero que nenhum rouba Minha bicicleta